Música Eh, 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 eh Olha só pra quem tá, wait, duro Olha só pra dama, essotru Quando vê o Jayque é gingar e quer mexer Aquele corpo devia de enlouquecer Essa dama é crazy Me faz pensar o que ela vai fazer Aquele derrubar Esse toque me fez e se agrega arrebenta e.k.a. Dona do Fro Rosto palanca crescida na banda me leva contigo que eu vou Oh 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 esse pedido é de cocudo é bom Coisas doces ninguém tem culpa mais um shot cara feia Bate mal menina alheia da cadeia Que bater que bater que bater na banda que dança que dança Essa cama me cansa esse pedido é de cocudo é bom Mulher e 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 Let's go Mulere, mulere, mulere Mulere